Boa noite! Contas atrasadas de água, luz, telefone, PTU, bancos, um mutirão ajuda a negociar as dívidas e a limpar o nome. Uma lei que entra em vigor esta semana obriga o motorista a dirigir com os faróis acesos, mesmo durante o dia, em rodovias estaduais e federais. Música em ritmo de superação. Uma orquestra de cegos e surdos mostra que não há barreiras para tocar o coração. Esses e outros assuntos no NETV a partir de agora.